Como pintar um móvel em melamina ou laminado? Grau de dificuldade? Um martelo. Quer reformular ou alterar a decoração dos seus armários de cozinha, móveis de sala ou dos quartos? Não procure mais. As tintas especiais possibilitam a transformação de superfícies melamínicas e laminadas em tempo record. Irá precisar de lixa, tinta especial para melamina ou laminado, álcool etílico, possivelmente um primário de fixação no caso de um suporte muito degradado e um plástico de proteção. Basta ter uma esponja, x-ato, raspador, lixadora orbital, cunha de lixamento, chave de fendas, se necessário uma trincha acrílica especial ou rolo de verniz e balde de pintura. Previna-se de um par de luvas. Protege ao chão primeiro com um plástico de proteção. Superfícies em bom estado. Comece por remover os puxadores das gavetas ou das portas do armário. Lave, enxague-o bem e deixe secar. Para garantir uma boa aderência, lixe levemente a superfície com uma lixa de grão fino de 180 e, em seguida, retire o pó e passe uma esponja úmida para remover o último pó do polimento. Desengordura, então, com o álcool etílico. Isto é suficiente para uma superfície em bom estado, porque estas novas pinturas especiais não precisam de primário. Também pode transformar um novo móvel ao seu gosto. No lado de preparação, esfregue apenas com álcool etílico a superfície antes de pintar. Superfícies degradadas. Algumas superfícies muito expostas, por vezes, apresentam áreas de descamação. Elimina as partes não aderentes para ver o estado. Se a película de melamina estiver muito degradada, com áreas inteiras a descascar, lixe com uma lixa de 40 para expor o suporte, seguido por um polimento de grão fino de 180. Numa superfície nua, é melhor aplicar um primário de madeira ou um universal. Na maioria das vezes, este tipo de tinta está pronto para uso, sem diluição prévia. Pode escolher entre usar uma trincha acrílica especial ou um rolo de verniz. Aplique uma camada fina e deixe secar de acordo com as instruções do fabricante. Aplique a segunda camada e deixe secar e curar a tinta durante 72 horas, antes de voltar a colocar os puxadores, para que o móvel fique pronto a usar de novo. Móveis atualizados, sem esforço e por um custo acessível. Móveis atualizados, sem esforço e por um custo acessível. Móveis atualizados, sem esforço e por um custo acessível. Móveis atualizados, sem esforço e por um custo acessível. Móveis atualizados, sem esforço e por um custo acessível. O que é isso?